Atenção, a expectativa para a comandante se continuar. Atenção, a pílula da partilha Zé Lourenço, correu lá. Atira, viajando! Converteu, gol, gol, gol! Gol! Não, 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 não! 1x0, Simons Filho! O agito da galera simons filhense! Na festa do interior, penalidade máxima, converteu o Simons Filho. Vai bater agora, jogador da seleção de Barroca. A expectativa aqui. Atenção, a expectativa para a cobrança. Agora a vez de Barroca. A pita de Zé Lourenço. Atenção, correu Barroca, pressão na descida. Atenção, atirando! Converteu, seis. Tudo empatado, um a um. Seis de Barroca. Pedrinho. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida como dia. Portanto, tudo empatado, um a um. A cobrança, a seleção de Simons Filho. Aparece ali o Iutinho. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória. Acenda a luz da esperança. Portanto, 10 e Iutinho para a cobrança. Que marcou o primeiro gol. No primeiro tempo. Expectativa aqui para a cobrança. José Lourenço e Iutinho. E o goleirinho, com certeza. O Balgadó. Expectativa para a cobrança. A pita do José Lourenço. Pensou bem, correu, sassaricou. Iutinho, atenção. Atirando, viajando. Perdeu, Iutinho. Perdeu, Iutinho. Bateu aqui, passou aqui. Deu os palmos do poste lateral direito. Agora é torcer para o jogador. Perder a penalidade máxima. Esporte é vida, saúde é alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida, portanto. Expectativa da galera, Simons Filhense. Vai bater o jogador, torcer para ele não conseguir fazer. O que espera é a torcida Simons Filhense. Aí, animou a galera. O agito da galera, Simons Filhense. Vai bater o jogador, pressão aí, com a charanga. Expectativa aqui, para o jogador da seleção de Barrocas. Expectativa, a pita do José Lourenço. Portanto, segundo pênalti de Barroca. Preparou, atirando. Converteu. 2x1 para Barrocas. 10. Bateu no canto direito. Lucas foi no outro canto. É o Dorico. Esporte é vida, saúde é alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória. A centra da esperança. Meu Brasil é brasileiro. Eu te amo. Meu coração, verde e amarelo. Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da vitória. Cobrança aí a terceira para a seleção desse bons filho. Parece o Pelezinho para a cobrança. Expectativa aqui na Arena de Garçantos. Com certeza. E vão os filhos. Aí bateu o terceiro pênalti. Prepara o Pelezinho. O jogador experiente. Olhou com calma. Atenção. Preparou, atirou. Segurou o goleiro. Perdeu dois pênaltis, meus filhos. Está ficando difícil o Bologodó, galera. O Bologodó segurou ali. Portanto, perdeu dois pênaltis, meus filhos. Está ficando difícil para a seleção desse bons filhos. Agora são dois pênaltis, né? Portanto, dois a um para a seleção. De Barrocas. Marcar vai para três. Está ficando difícil. Expectativa para a cobrança. Portanto, dois a um Barrocas. Vai bater o jogador de Barrocas. Tem que pegar o Lucas para poder seguir em frente. Expectativa correu Barrocas. Expectativa correu. Deu uma paradinha. Atirou. Converteu. Portanto, converteu. Três convertidas. Perdeu dois. Está ficando difícil para ser bons filhos. Galera que lotou arquibancada aqui. Esporte é vida. Saúde é alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida com o Deportão. Está ficando difícil para ser bons filhos. Converteu três pênaltis. Perdeu dois. A seleção, né? Desse bons filhos. Não pode perder essa partida. Esse gol aí, né? É o artigo. Com certeza. Vamos que vamos nessa galera. Expectativa para fazer a cobrança. Atenção. Correu lá. Atirando. Vai viajando. Balançou. Fez o gol. Foi 19. Foi 19. Exatamente aí. Foi o Matheus Oliveira, né? Matheus Oliveira marcou o gol da seleção de Simões Filho. Esporte é vida. Saúde é alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida com a harmonia. Portanto, situação difícil para Simões Filho. Perdeu três gols. Portanto, se vencer, se bater e vencer, vai ficar difícil. Expectativa ali. Lucas ali, né? A expectativa para a cobrança não tem penalidade de massa. Barrocas na cobrança. Atenção. Apita José Lourenço. Correu Barrocas. Atirando para viajando. Segura, Lucas. Segura, Lucas. Deu experiência. Tocou na pontinha. Agora tocou na travessão e saiu. Perdeu o primeiro gol da seleção de Barrocas. Contanto, três a um. Torce agora para a seleção. Se você fazer um pênalti, né? Perdeu o primeiro aí da seleção de Barrocas. Esporte é vida. Saúde é alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Expecto para a cobrança ali. Sem mãos filhos na cobrança. Expectativa. Vai confiante. Carou ali. O goleiro de... Brogadol. Expectativa. Correu. Sem mãos filhos. Atenção. Tem uma cavadinha. Atirando. Converteu. Converteu. Lindo, lindo. O dezoito. Portanto, dois gols. Converteu. Simão Filho. Agita a galera aí. Na festa da Simão Filho. A esperança voltou. Portanto, três a dois. Expectativa para a cobrança aí. Torcei para quem não pega, quem não passa o gol aqui. Jogando de Barroca. A responsabilidade para o Lucas. Vamos que vamos nessa galera ali. Ganhei a corrente da vitória. As emoções. Sensacional. Aqui, nas quartas de finais. Vale classificação para as finais. Primeiro jogo, dois a dois lá em Barrocas. Segundo jogo aqui. Um a um. Vantagem ainda para a seleção de Barrocas. Sempre vai. Ganhando o jogo nas cobranças de pênalti do adversário. Expectativa para a cobrança. Se vencer, carimba a passagem. Expectativa da galera. A galera faz sua parte. Atenção. Pressão total. Atenção. Correu, atirando, viajando. Marcão. Campeão Barrocas. Número 9 bateu. Fez o gol. Portanto, classificada a seleção de Barrocas. O Torico, centroavante. Converteu. Repetiu a mesma história nos jogos. Quando a seleção de Barrocas, né. Ganhou sempre adversários, né. A exemplar de Potiraguá. Passa ali para as semifinais. Seleção de Barrocas. Triste, chorando ali. O goleiro Lucas. Agora a compareceu, fez a festa. Mas no pênalti foi desclassificada a seleção. Simões Felipe fez a linha. Trajetória. Tchau, tchau. Tchau, tchau.